Quando alguém lhe provocar, pense duas vezes antes de reagir. Aquele que está provocando, está encolherado, está cego, está raivoso. Não vai medir consequências em lhe fazer algum mal e lhe colocar aqui. Ele não vai ter nada a perder, nem a própria liberdade. Então, quando alguém lhe provocar, entrega ele nas mãos de Deus. Nem deseje que entregue ele na mão do diabo, porque nas mãos do diabo, o diabo vai lá. Ai, meu Deus.